É um posto de combustível, onde tem um frentista, uma vítima que é o motorista de um carro polo e entram, tem três criminosos agindo, no caso aí uma dupla. Então tem um no carro, o outro sai e ele é agressivo. Olha só a brutalidade com que ele vai diante da vítima, ele vai embora, daqui a pouco ele retorna novamente para desferir vários golpes, socos. Inclusive, na fuga, um também atira contra o frentista, que parou para socorrer o motorista que estava sendo assaltado. Teve o carro roubado, os pertences. Um momento realmente desesperador. Essa dupla age com um terceiro compasso, então são três criminosos. Daqui a pouco a gente vai apresentar cada um, até mesmo autorizado isso pela polícia, porque geralmente a gente não mostra o rosto, mas dessa vez a gente vai mostrar um por um para que você de casa possa ajudar no combate a essa quadrilha especializada em roubo de veículos aqui de Goiânia.